E aí galera, tudo beleza? Aqui é o Assassin, sejam bem-vindos a mais um vídeo de GTA V e é o seguinte time, hoje eu tô aqui caras, hoje não, de novo, aqui no mesmo dia que a gente tá soltando a DLC, eu tô corridão aqui, porque os servidores do GTA tão caindo e voltando, então eu tenho que gravar muito rápido pra já editar e postar, mas enfim galera, tô aqui com o Pegasus Rift, o carro da DLC nova e hoje é dia e agora é vídeo, cara, de prova de fogo, nós vamos ver se esse carrinho aqui é bom mesmo na corrida, beleza? Eu vou testar ele e o FMJ hoje, tá legal? Nesse mesmo vídeo, então vamos que vamos rapaz, vamos ver aqui se ele serve pra corridas, né moço? Eu infelizmente não consegui convidar nenhum inscrito, tá certo? Porque, como eu disse, os servidores do GTA tão caindo e voltando, então o convite simplesmente não chega, não é enviado, né? Mas enfim, tá tudo bem, hoje é só pra mostrar mesmo os carros, tá certo? Então vamos lá, e eu puxei essa corridinha daqui, não por causa das curvas nem nada, ó, o carro é bom de curva, eu puxei essa corrida por causa do All Ride e do Espiral que tem aqui, nós vamos ver se esse carrinho é bom de Espiral e All Ride, beleza? Vamos nessa, eu espero que seja, porque é um carro muito legal, muito bonito, apesar de eu ter preferido o FMJ, vamos lá, é a corridinha também de um BR, né? Uma corrida que eu peguei só pra testar mesmo, o nome tá ali na esquerda, hashtag Espiral to All Ride, então vamos que vamos, freia, ai, nossa, caraca, ele vira bem a curva mesmo, galera, caramba, não tava botando fé nesse carro não, ele tava parecendo muito com o Zentorno, mas ele vira muito bem a curva, vamos lá, né? Não sei qual é o comprimento da, ah, é pequeno, a pista é pequena, então não vai demorar muito o vídeo não, vamos que vamos e agora é hora, hein? Agora é hora, rapaz, vamos lá, moço, uuuh, ai, ai, eu desci antes, eu saí no meio do All Ride, galera, tudo bem, vamos lá, bora, correu, 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 Reaper, vamos lá, time, acelerou, joga pra esquerda, direita, não, perdi o controle, Caraca, galera, ele não é ruim, ele consegue manter o controle aqui, vamos dar uma rézinha, vamos pegar uma velocidade e foi, gravando, vamos lá, gol, bora, ai, eu joguei pra direita sem necessidade, droga, Bora, uuuh, vai Reaper, Bela, cara, que que é isso, rapaz, muito legal, caraca, vai, 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 vai pro alto, Bela, caraca, ele controla bem, cara, no All Ride, e olha que ele não tá com, com, é, pneu off-road nem nada, vira, boa, Bela, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, consegui, 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 vai pro alto, caraca, ai, peguei, caraca, Caraca, galera, ai, vem pra cá, show, nossa, beleza, galera, já vimos aqui que o Reaper consegue, que o Reaper dá conta de um espiral da hora, vai terminar aqui a corrida, então, vamo que vamo, caras, ver se o FMJ também manda bem, Eu acho que com ele vai ser um pouquinho mais difícil, porque vocês viram lá no vídeo de tonagem que eu lancei hoje, que ele derrapa um pouquinho mais do que o Reaper, beleza, então, vamo que vamo, curti muito o carro, vamo ver o FMJ, rapaz, partiu Beleza, time, é o seguinte, tô aqui com o FMJ, cara, o carrinho que eu curti demais nessa nova DLC, vamo dar um tempinho aqui, vamo acelerar com ele, sem o turbo, vamo ver como é que ele se vira de tempo, né, Eu fiz em 5 minutos com o Reaper, porque eu errei bastante no espiral, cara, você fica muito tempo sem jogar com o carro super, você acaba perdendo o costume, né, rapaz, perdendo o jeito, mas tudo bem, com o tempo ali eu consegui voltar. Vamo ver se o Reaper dá conta, né, cara, isso que eu notei no Reaper é que ele foge muito de traseira, que nem os carros Muscle Car, né, que nem os carros potentes aqui no jogo, né, Mas bem, vamo ver se ele consegue se virar no All Ride no espiral, né, espiral eu acho que ele consegue, o All Ride vamo ver, né, vamo testar ele, e lembrando que eu tô sem, sem pneu off-road, sem nada disso, tá, Tô fazendo com o carro personalizado pra ficar bonito, não pra ficar bom, vamo lá, que muita gente fala que, com pneu off-road, o carro ganha mais aderência, né, Eu não tenho certeza se funciona assim no jogo, mas, né, se vocês pedem pra colocar, eu coloco, né, rapaz, tá valendo, vamo que vamo, time. Ó, o carro é bom de curva, ele foge um pouquinho, mas ele é bom de curva, eu dei um molinho ali, mas ele é daorinha pra curva, vamo lá. Beleza, tamo chegando ali, ó, chegamos no All Ride já, o All Ride é logo ali, o All e o espiral, vamo nessa, pulei, uh, show de bola, vamo restaurar, Pra deixar o carro bonitinho pra Thumb, né, rapaz, sei lá, vai que eu consigo passar de primeira, vamo nessa, acelerou, vai, ó, a aceleração dele é um pouco mais fraca, eu notei, hein, Um pouco mais devagar. Ai, 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 ah, nossa, é o que eu disse, ele foge, vamo lá, vamo, vamo ficar tentando aqui, time. Ele fugiu no final, na verdade eu que me afobei, eu tomei um susto, mas vamo lá. Acelerou, vamo, 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 FMJ, vai, 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 nossa, 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 Ah, ele escorrega, cara, vamo lá, próxima tentativa, rapaz. Beleza, galera, caras, ele é bom no espiral, eu demorei menos tempo pra fazer o espiral com ele do que com o Reaper, mas eu não gostei muito dele em Wallride não, hein, nossa, foi todo errado, ih, foi, 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 vai, isso, Ah, mano, olha, ele vai descendo, ele não controla no Wallride não, cara, o Wall não é pra esse carro, tô vendo aqui, Vamo, vamo tentar algumas vezinhas aqui, se não der já era, rapaz, vamo lá. Boa, ai, vai, 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 não, vira, 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 ah, mano, que isso, cara, ele entra errado, tá ligado, ele parece que vai encaixar certinho, mas depois ele erra, é estranho, é estranho, vamo lá, não deixa de ser um carro muito bonito, um carro muito veloz, né, se é um carro super, ele tem que ser veloz, vai, ai, nossa. Entrei errado. Vamo lá, time. Bora, Assassin, você consegue, moço, você consegue, é só um Wall, você já fez Wall com o carro junhozante. Vamo nessa. Bela. Olha, ele vai caindo, ele vai caindo, ele não aguenta não. Que isso, caras. Caraca. Ele cai mesmo, galera, tipo, eu tô se é reto, assim, ele vai caindo. Meu Deus. Vamo lá. Ele não consegue pegar um Wall Ride muito reto, né, se for aquele Wall mais inclinadinho, eu tenho certeza que ele deve conseguir. Mas assim, não. Vai, sobe, sobe, sobe. Não, não roda. Caraca, galera. Vamo lá. Vamo pras últimas tentativas aqui, tá certo? Vamo continuar tentando um pouquinho mais. Se não der, não deu, né? Essa prova de fogo aqui. Bora. Dá só toquinho. Dá toquinho. Dá toquinho. Nossa, velho. Eu tô falando, ele vai caindo, caras. Eu já consegui completar o Wall Ride, mas faltou altura, né? Eu não joguei ele com tudo pro alto, porque ele ia rodar. Eu senti que o carro ia rodar. Tudo bem, vamo lá. Acelerou. Ah, mano. Bora, boa, Reaper. Não, não, não. Vai subindo, vai subindo, vai subindo. Olha, cara. Não dá, não dá, galera. Realmente, time, esse não é o carro para Wall Rides, tá certo? Pessoal, é isso aí. Vou ficando por aqui, tá certo? Vocês viram aí o testezinho que eu tentei fazer. O Reaper, ele manda bem no Wall Ride. Ele consegue fazer o Wall Ride com facilidade, mas ele tem um pouquinho de dificuldade no espiral. Não é muito, dá pra fazer, tá certo? O FMJ já é o contrário. Ele consegue fazer o espiral com facilidade. Eu consegui fazer com facilidade o espiral. Mas a parte do Wall Ride, se for um Wall muito comprido, tipo, se eu tiver que andar muito no Wall Ride, nem é muito. Aquele Wall Ride que vocês viram aí é curtinho, né, caras? Um Wall Ride assim, que não seja automático, não tem como jogar com o FMJ. Ele simplesmente não vai conseguir completar. Ele vai cair, ele vai ficar caindo até sair do Wall. Bem, mas não deixa de ser um carro lindo. É um carro que eu gostei muito. Mas parece que nesse quesito aí de corridas moda e tudo mais, parece que o Pegasio Reaper ganhou a prova de fogo, beleza? Então, galera, vou ficando por aqui. Se vocês curtiram esse videozinho, não esqueçam de deixar o like que vocês vão apoiar muito, tá certo? Esse aqui, se eu não me engano, caras, é o quinto vídeo de hoje, tá certo? Então vai lá ver os outros que rolou hoje da DLC também. Eu falei das roupas da DLC, falei dos carros novos, tunei todos. E tô fazendo aqui também essa prova de fogo, beleza? Então vamos que vamos, vou ficando por aqui. Até a próxima, valeu e fui!